Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é arrumando minha mala Então gente, essa semana Sexta agora, agora é um domingo Sexta agora eu vou viajar, gente, porque é feriado Feriado de carnaval, né Que eu acho, na verdade Na segunda pra terça, sei lá Alguma coisa assim, mas então a gente vai Viajar sexta pra praia Que eu vou arrumar minha mala aqui junto com vocês Gente, já deixei tudo separadinho as minhas coisas Opa, de roupa, sabe Eu ainda não vou pegar nada, tipo, de Como fala, sabe Escova de dente, coisa de cabelo Porque ainda vou usar no meio da semana E eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês Porque é o único dia, eu vou ter tempo mesmo Pra gravar pra vocês, sabe Depois eu só coloco As coisas na mala, assim, tipo, de higiene Mas então Eu já vou arrumar minhas roupas agora Porque é o único dia que eu vou ter tempo O dia todo, de terça, quarta e quinta Aí sexta Eu já vou viajar e segunda, tipo, amanhã Então arrumar hoje e amanhã é a mesma coisa Então Por isso que eu tô gravando aqui hoje pra vocês Então bora lá E gente, também vai ter vlog de viagem Então aguardem Aguardem aí o vlog Então, gente Tá tipo assim Aqui eu coloquei Algumas blusinhas Um moletom, né Porque vai que faz frio Aqui uma roupa de Academia, assim, sabe Tipo, eu não sei se eu vou correr por lá Acho que minha mãe vai correr lá Porque ela tá fazendo academia Aí talvez eu vou junto algum dia Aí eu peguei toalha Peguei um shorts aqui E aí dois bonés Ó Gente, eu comprei esse boné aqui hoje Olha que lindo Perfeito Eu amo muito esse boné branco Gente, sério Ele dá certo com tudo Aí aqui, ó A gente vai ficar lá Sexta E a gente vai voltar na terça Aqui tem biquíni pra dois dias Um dia eu vou com essa saia aqui Com essa saída de praia E outro dia eu vou com esse short Aí aqui um biquíni Que eu vou usar essa saída aqui também E aqui é outro biquíni Que talvez eu use com o short Que tá aqui Aqui o short Não, short Ah, então em algum lugar Ou talvez eu use com essa saída de praia aqui Então, por enquanto é isso Depois é só pegar chinelo Crocs Que eu vou levar E eu acho que provavelmente Nem vou levar tênis, gente Talvez eu só leve tipo algum, sabe Tipo o Jordan Ou o meu Air Force Talvez eu leve um dos dois Ou um All Star preto Mas provavelmente eu não vou levar nada de tênis Então minha malinha aqui Vou pegar ela Vou deitar ela no chão Pra ficar melhor E vamos abrir Gente, eu tô feliz Porque finalmente eu vou trocar essa pulseirinha minha aqui, ó Tá vendo? Porque quem não sabe Eu acho que eu nunca sei aqui pra vocês, né? Eu sempre, toda vez que eu vou pra praia Eu coloco duas pulseiras assim no pé E eu não tiro, gente Até a próxima vez que eu for na praia Então todo ano a gente vai assim pra praia Normalmente a gente vai em janeiro Mas esse ano a gente não foi Porque vem o primo nosso aqui em casa Então a gente tá indo agora E aí eu vou trocar minhas pulseiras, gente Eu adoro colocar pulseiras assim em praia, sabe? Essas coisas Gente, que é cheio de coisa aqui de saco Vou mostrar aqui pra vocês Pra guardar a sopa, sabe? Tipo o saquinho da Shein Olha isso Tanto de coisa Eu acho que talvez Eu vou separar as minhas roupas assim Mas eu não sei o que outro que eu vou usar em cada dia Então acho que não Mas eu vou usar um desses aqui pra colocar meus biquinis Esse aqui da Shein Apoiei o celular aí na cama Pra vocês poderem ver melhor Então eu vou colocar os biquinis aqui Eu vou separar os biquinis que eu vou usar cada dia Porque eu já tenho assim programado Mais ou menos Tipo cada dia eu vou usar um desses biquinis Então eu vou colocar aqui E a saída de praia que eu vou juntar também Ai, gente, soltou Tristeza Aí fechou E o outro Vou deixar esse short aqui, gente Eu não vou colocar ele junto Porque talvez eu use pra outras coisas também Sempre vai Então aqui desse lado eu vou colocar os shorts Tô levando quatro Shorts Deixa aqui Pode ser levando essa calça e esse top E já deixei até separada ali a roupa Que eu vou, sabe, no carro Não sei Eu também não sei porque eu já separei Mas Separei Só isso Aí aqui Aqui eu vou colocar meus biquinis Saquinhas Moletom, né Porque vai que faz frio Nunca se sabe E as blusinhas, gente Eu vou levar esses croppeds aqui Esse blusão Eu acho esses croppeds assim, sabe Muito vibe praia Sabe, assim Caidinha Então eu vou levar eles E blusão Que eu também acho, tipo, muito praia, assim E aí, gente Aqui eu vou colocar minha toalha Então é essa a minha mala, gente Por enquanto Eu vou colocar meus bonés aqui Então essa é a minha mala Aqui Vou colocar meu chinelo Meu crocs Que eu vou levar Aí aqui vai ser coisa de higiene E é isso, gente Gente, foi um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra mostrar Eu arrumando minha mala aqui pra vocês E, gente Eu tô sem conteúdo Pra postar aqui pra vocês Desculpa Porque eu tô estudando Como eu falei pra vocês Terça, quarta e quinta à tarde Aí eu chego em casa Eu tô cansada E de sexta Eu tenho inglês À tarde E segunda Eu chego em casa Eu durmo Gente, eu não aguento Fazer nada Então eu tô sem conteúdo Pra gravar pra vocês Gente, me desculpa Mas então Esse foi o vídeo Vou gravar vlog Pra vocês de viagem Sim Porque eu vou ter algumas ferinhas Sério, sabe Uns quatro dias Cinco dias de férias Vou gravar pra vocês Vou editar Pra postar aqui pra vocês E esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo E ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Beijo Tchau Até o próximo vídeo